É aqui neste estabelecimento no bairro Nova Aparecida que Carlos Alberto Faria, de 46 anos, tenta recomeçar a vida após ter ficado preso por oito meses. Ele foi julgado, acusado de matar a empresária Maria Aparecida da Costa, de 60 anos, e foi absolvido por falta de provas. Ele conta que passou por momentos difíceis. E a minha dificuldade maior lá, não é para o crime que eu não tinha prometido. A minha maior dificuldade era saber quem era a vítima desse crime bárbaro. A mulher que eu amei e me amou e me ajudou em momentos de maior dificuldade, porque eu sou um ser humano, tenho falhas, tenho defeitos, mas sempre me respeitou, sempre me empreendeu e sempre me colocou para cima na busca de objetivos maiores na minha vida. E era para ser a nossa vida, uma vida comum e estávamos planejando. Infelizmente, não vai acontecer nessa vida. Maria Aparecida da Costa foi assassinada na madrugada do dia 13 de outubro do ano passado. Ela foi encontrada morta na cozinha da casa e no local não havia sinais de arrombamento. Ao todo, foram 25 perfurações. A justiça entendeu que não havia provas contra ele. Resta um crime, resta uma vítima e poderia se procurar melhor um pouco quem poderia ter praticado este delito. A família da vítima não se conforma com o resultado do julgamento e deverá entrar com recurso na justiça. Esperamos o anulamento desse júri e que venha novamente um novo júri. Porque se o réu disse que lá chegou às 8h15 e de lá saiu às 5h10 da manhã e tudo mostra que ela morreu durante a noite daquele dia, entre meia-noite e 5h da manhã e ele lá estava. Foi outra pessoa que matou? Para Carlos, que agora está livre, a justiça foi feita, porém apenas em parte. Foi feita justiça quando eu fui inocentado, porque eu sou de fato inocente. Não, não foi feita justiça, porque apesar de ser inocente, eu passei 8 meses na prisão. Mas principalmente, principalmente, não foi feita justiça ainda à pessoa maravilhosa de Maria Aparecida da Costa, a Sida. Apesar de ter ficado 8 meses preso, por enquanto, Carlos não pensa em entrar com um processo contra o Estado. É uma possibilidade concreta, é uma possibilidade sim, mas não é uma coisa... E está me ocupando o coração nesse momento. Dinheiro, coisa, retratar, retratações, não é isso que eu quero. O que eu quero é a justiça. Eu quero a justiça para Maria Aparecida da Costa. É isso que eu quero.